Pessoal, olha só, esse exercício aqui não é o tipo de exercício que eu vou pedir para vocês, mas vamos fazer porque é relativamente interessante. Primeiro que eu sei lá do Teorema Fundamental do Cálculo que acontece isso, a derivada quando a variável está aqui embaixo, a variável, não, perdão, o ponto de início está aqui embaixo e a variável está lá em cima, vai me dar como resposta essa função aqui aplicada no X. Aí o que eu quero saber é o que acontece quando o X está embaixo e o B está em cima, o ponto fixo está em cima. Mas para isso eu vou lembrar disso aqui, que é a derivada do A até B. E isso você pode visualizar se você estiver diante de uma situação assim A e vamos supor aqui B e aqui C. A integral do A até B, imagina você com a função desse jeito aqui. A integral do A, ele vai me dar, vamos restringir o nosso pensamento às funções que assumem só valores positivos, porque aí eu posso falar em área, né? A integral de A até B me dá essa areazinha aqui. E a integral de B até C me dá essa outra areazinha aqui. E quando você adiciona essa parte preta com a parte verde, dá o área total. Então a área de A até C é a área de A até B mais a área de B até C, que você pode transformar isso aqui nessa propriedade, que é a integral de A até B mais a integral de B até C me dá a integral de A até C. Isso a gente pode fazer com qualquer número, a gente mostra que isso é válido. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu sei o que acontece quando A está embaixo, né? Quando o número fixo está embaixo. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pensar assim, quer ver só? Deixa eu ver um jeito aqui. O que é que vai dar a integral de B até X de F de Z de Z mais a integral de X até B de F de Z de Z? Olha, todas as vezes que essas dois aqui são iguais, dá a integral daqui até aqui. Olha aqui, esse B e esse B dá essa aqui. A até C. Então, isso aqui é a mesma coisa que é A integral de B até B, se você começa no B e termina no B, você não tem área nenhuma. Então, isso aqui, essa parte aqui, ela dá zero. Então, se você derivar agora os dois membros, né? Aí você vai ter o seguinte, ó, que a derivada em relação a X, vou derivar isso aqui, a derivada da soma, né? De B até X de F de Z de Z mais a derivada em relação a X da integral de X até B de F de Z de Z é igual à derivada do zero, porque a derivada do zero é o próprio zero. Só que essa integral aqui, a integral de um número até X, eu já tenho ela. Então, a integral de um número até X de F de T de Z é o F de X. Então, isso aqui vai ficar assim, então, F de X mais derivada em relação a X da integral de X até B de F de Z de Z é igual a zero. Esse aqui vai para lá de lá. E aí você vai ter o seguinte, que a derivada em relação a X da integral de X até B de F de Z de Z, ela dá menos F de X. Que é o que ele queria que mostrasse. É só isso. Que é o que ele queria que mostrasse.